Olá malta, vou fazer um haul de compras e pronto isto aqui foi do Continente e do Jumbo é uma mixórdia e tem coisas bastante diversas e pronto, isto dá-me para, não sei muito bem quanto tempo mas pronto. Eu tentei dividir isto mais ou menos por categorias, estão ali os cafés, aqui os frios, as frutas e aqui coisas estranhas, pronto, estranhas como quem diz. Vou começar por aqui. Comprei isto e já provei que é aquele chá dourado que tem cúrcuma, é turmeric latte, é cúrcuma, pimenta e mais não sei o quê e gengibre que está aqui, mas nas medidas certas provei, é bom, mas é um bocado picante se puserem a mais e comprei isto, que é como se fosse, é para fazer chocolate quente só com maca e com cacau, só que isto é horrível eu não gosto, mas é por causa da maca, eu não gosto nada, cada um custou tipo 2€ e foi no Jumbo depois esta esparguete é linguine com pesto, está toda embolhada em um papel porque eu sem querer abri e isto ia cair por isso eu pus, é da milanesa, fui do continente, ainda não provei, comprei soja fina, já não lembro onde é que foi comprei estes hambúrgueres, vem um pacote de 2 e é da Vegino, compro no continente a 2€ e pico, é muito bom ainda não provei estes sementes, mas o de espinafre e de cogumelos é muito bom comprei esta maionese vegan da Hellmann's, que é a minha favorita, já provei a da 100%, olha lá como é que era era da 100% exata, era desta marca e era horrível, não gostei nada, ou era da Diez era uma delas, mas era horrível comprei, depois aqui está toda a secção do café porque basicamente agora estou a estagiar e eles lá têm máquina de café Nespresso por isso eu comprei estas cápsulas todas este tem o sabor Costa Rica, Colômbia, Brasil, Quénia este é café com baunilha e este é o café, foram todos no Jumbo aliás este foi no continente, os outros foram todos no Jumbo depois, como eu em casa não tenho máquina da Nespresso, comprei este pacote da Nescafé que é muito bom e não faz isto da imagem, mas pronto, é parecida e vêm 8 pacotinhos e eu junto ao leite, também tenho isto que é de cappuccino, que já abri e já provei que também há nesta versão de pacotes, mas assim tenho mais e não estou a gastar tanto papel plastificado e tenho granolinha com coco para meter nos meus iogurtinhos, isto é muito bom água das pedras limão, que é super boa, eu adoro aqui tem wraps este queijo que é muito bom eu só gosto deste queijo, malta eu não gosto de comer queijo sem ser derretido exceto este e tem que ser 50% a menos de gordura porque senão também não gosto e também não gosto da versão bola disto aliás, odeio comprei quinoa real estes noodles da milanesa virou o wok, lá como é que se diz também há uma massa da milanesa muita boa que é também da versão wok wok, wok, não sei só que é em espirais e é literalmente a minha massa favorita porque aquilo cozinha em 3, 4 minutos é mesmo muita boa uma bebida de soja do Jumbo que eu nunca provei mas vou provar agora aqui estão tapar o Eres este foi do Jumbo é pequenito e tal é do tamanho mais ou menos da 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 maionese é pequeninho é para eu quando levo estes cereais e depois levo um iogurte e misturo aqui e isto é num conjunto e custou 2,99€ é da marca Lock & Lock é de plástico e mais mas pode ir ao microondas este aqui também pode ir ao microondas é do Continente veio num pacote de num pack de 4 dois deste tamanho um mais alto e um enorme custou 3,75€ os 4 em promoção o pack e depois tenho aqui o meu favoritinho que é do Jumbo ou melhor é da marca Luminar mas eu comprei no Jumbo que é de vidro aqui e é aqui que eu levo a minha comida porque é o tamanho perfeito para a refeição e dá pena ao microondas também aliás dou uns 3 e pronto os outros 3 deste pack já estou a usar a bebida de soja já disse está aqui uma sopa não me julguem por estar a comprar sopa já feita em plástico do Continente mas é que eu não sei fazer sopa eu não gosto de sopa nunca gostei etc e finalmente quero começar a comer sopa e a tentar gostar de sopa por isso comprei isto tinha comprado creme de cenoura mas eles mandaram neste porque foi online e pronto vou provar não sei se vou gostar mas pronto comprei estes 4 iogurtes da Yogi e de Banana que são os meus iogurtes favoritos de beber a vaca que ri light em queijo creme a vaca que ri light em em queijinhos vem 16 estes iogurtes são 4 são iogurtes gregos do Continente mas versão caramelo que eles fizeram recentemente é tão bom malta só custou 1,5 aliás 1,59 cada 4 e é a imitar os oicos iogurtes gregos da oicos de caramelo que são 2,5€ 3,4€ são diferentes muito diferentes mas estes também são muito bons fazem-me lembrar o sundae do mcdonalds comprei 2 limõezinhos imensas bananas 4 maçãs verdes alho francês manteiga coco ralado para quando quiser meter com aquilo porque aquilo mal tem coco é só um bocadinho de chocolate no iogurte com isto comprei atum natural atum de tomate atum de tomate atum de tomate mais atum natural este é dos jumbos outros são do continente é sim a coisa mais wow da vida que é isto que é uma picadora de cebola aliás abel isto pica o que vocês quiserem eu já tinha tido uma não estou conseguindo fechar do ebay era daquelas que se puxava tinha aqui um fio que se puxava que era muito boa só que a minha mãe partiu-a e nós vimos lixados para andar a comprar outra e pronto compramos esta no continente custou 4€ esta roda-se aqui para coisar roda-se e esta não não prende-se aqui assim de lado esta coisinha aqui não prende isto sai facilmente levanta-se e sai mas pronto a outra que era a de puxar que também havia lá não veio nós comprámos online por isso veio esta e pronto e acho que está tudo se quiserem mais vídeos como este deixem like metam comentário eu adoro ver estes vídeos por isso também fiz é a primeira vez que estou a fazer um vídeo de comida mas siga-me que não vai ser a última vez tchau tchau e até ao próximo vídeo